Oi gente linda, tudo bem por aí? Em primeiro lugar, vocês vão ouvir esse barulho de fundo, eu já peço desculpas, mas é meu vizinho reformando a casa dele. Tadinho, a casa dele pegou fogo, não sobrou um pé de cadeira para contar a história. Foi muito feio o negócio, viu? Mas, voltando ao assunto, o penteado de hoje é um penteado estilo princesa, com os detalhes em trancinhas. Nele inteiro, e uma trança embutida, os cacheados, muito lindo. Isso para debutante, até para noiva do campo, fica maravilhoso. Já peço o seu like aqui embaixo, não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho lá para receber todo sábado uma novidade. E me siga em todas as redes sociais. Esse penteado inicia com uma repartição levemente na lateral. Ela não está exatamente no meio, mas também não está aqui muito na lateral. Na parte de trás, você vai tirar uma bolinha. Agora, nós faremos duas tranças de quatro mechas finas de cada lado, intercalando mecha de cabelo, a trança, mecha e a trança. Então, percebam o que foi feito aqui. Olha, tem uma parte que vai ficar como mecha, uma como trança, depois mais uma mecha. E outra trança, outra mecha. Então, é assim que eu vou levar depois lá para trás, uma por uma, ó. Vai ficar mais ou menos isso. Ai, que lindo! Agora, nós vamos fazer essas duas trancinhas iguais lá do outro lado. Olha, eu peguei mais ou menos, tá? Não reparti assim certinho. Mais ou menos, tirei aqui as laterais. E eu segurei aqui para não me atrapalhar. Porque agora eu vou trabalhar com essa mecha aqui em cima, fazendo a trança. e embutindo as laterais e as trancinhas laterais. Aqui, desse cabelo de trás, eu tirei uma faixa, onde eu vou começar a minha trança embutida de três pontas. Aqui, eu já vou, junto com essa mecha que eu passei, eu já vou embutir a primeira trancinha que eu fiz da lateral. Então, eu vou trazer, não só a trancinha, eu vou trazer uma mecha e a trancinha por cima. Ajeito e vou fazer do outro lado, ó. Seguro aqui para ela não escorregar. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou puxar aqui a mecha de cabelo que está embaixo da trancinha junto com ela. Gente, vocês não sabem o que é fazer isso sem ficar na frente da câmera. Vou separar aqui a trancinha para pentear direito esta mecha. pentear tudo, porque esse cabelo é bem limpo. E trazer a trancinha em cima da mecha. Ó. E aí, eu continuo a minha trança. Aqui, vocês podem puxar para fazer o topete, se a cliente gosta. Agora, eu passei aqui a trancinha. Agora, eu vou puxar só uma mecha. Sem a trancinha. Do outro lado, a mesma coisa. Eu vou embutir só a mecha. Agora, mais uma vez, eu vou trazer a mecha com a trancinha por cima. Vamos ajeitando. Segurando suave, mais firme. E do lado de cá, a mesma coisa. Eu vou puxar a mechinha com a trança por cima. Agora, é só continuar esta trança. E abrindo um pouquinho, muito devagar, para não desmanchar tudo. Aqui no miolinho, para deixar ela mais vistosa. Aqui na parte de baixo. Ó, por dentro. Abrir. Vou abrindo, vou fazendo até o final e abrindo. O elástico da trancinha ficou aparecendo. Então, com muito cuidado. E cobre, puxa, cobre com a parte de cima. Escondeu já. Para dar um charme maior, nós vamos fazer, nas duas laterais, perto dessa trança do meio, mais duas trancinhas de quatro mechas de cada lado. Ok, gente. Agora, eu vou cachear este cabelo. Mas, antes, eu vou mandar beijo. Yasmin Silva, do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Sandro Santos, de Propriar, em Sergipe. Beatriz Hilário, de São Paulo, em São Paulo. E eu volto já já. Pronto. Eu cachei todo este cabelo. Agora, eu vou desmanchar estes cachinhos com a mão. Não é desmanchar, é só dar uma desajeitada neles. Para ficar só umas ondinhas. Você passa uma serinha, uma pomada na mão, para alinhar bem os fios. E agora sim, está pronto o nosso penteado princesa. Mais um aqui do canal para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal. Clicar no sininho para receber as notificações do YouTube. Agradeço muito você assistir. Obrigada. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.